Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, com a nossa lenda em busca da cura, tá alegre aí, tá felizão, né, como eu disse, né, no final do episódio passado, eu precisava dar um treino na metalurgia, e aí o que eu fiz? Eu fui atrás de derrubar as coisas de metal que tinha aqui em volta e já aproveitei e upei dois pontos de elétrica, um ponto de elétrica, na verdade, que um eu já tinha, né, Marcelo, por que você fez isso? Então, pra gente poder dar continuidade na série e a série, né, de fato, ter um fim, né, pra não ficar, de novo, pontas soltas, né, eu preciso desenvolver a cura, né, eu já iniciei aqui o processo, né, então eu já tenho aqui a minha bancada, certo? Já tenho a minha bancada de trabalho aqui, que ela é necessária pra iniciar tudo, e eu já tenho aqui o computador que eu trouxe ali da delegacia, né, mas eu tava pensando aqui, eu acho que eu não vou fazer aqui, não, acho que eu vou fazer lá na garagem, o laboratório, acho que lá vai ter mais espaço, deixa eu pegar as coisas aqui, ó, o computador e a bancada, e vamos levar lá pra baixo, desse quarto aqui disponível, vamos trabalhar aqui, ó, trabalhar aqui dentro, esse aqui é o interruptor, né? Isso, garoto, aí, ó, tem iluminação aqui dentro, certo? Eu acho que aqui dentro a gente consegue trabalhar um pouco mais tranquilo, deixa eu desmontar essa prateleira aqui, e aquela outra ali também, ó, desmonta aqui, desmonta aqui, é bom que eu já vou treinando também, aqui, e aí eu vou desmontar, eu vou deixar essa daqui, então, vou usar essa parede aqui inteira, então eu vou desmontar essa aqui também, Certo? E essas duas aqui, pode desmontar, e essa aqui também, não, acredito, mano, abriu a, você tá de sacanagem comigo, olha isso, Não, isso só pode ser piada, né? Isso só pode ser algum tipo de piada Só pode ser piada Ai, tá bom, vamos lá Era pra desmontar aqui, mas o maçarico tá sem carga Deixa eu reabastecer ele aqui, eu tô sem o Botijão? Ó o botijão aqui, pô, por que que não tá reabastecendo? Ah, ele não consegue pegar o peso, peraí, deixa eu só Colocar aqui a bancada Essa porcaria não Peraí, deixa eu só Aqui, bom, pra girar ela tem que fazer assim, ó Aí, assim que eu quero Não, é aqui, ó, rapaz Aí, é aqui que eu quero É desse lado? É desse lado Aí, pronto Aí, bancada de trabalho, certo? Aí, eu vou botar uma mesinha aqui Eu consegui construir direta mesmo? Deixa eu ver o menu de construção que eu tenho disponível aqui É... tem uns balcões aqui, né? Talvez a caixa Nossa, eu preciso de carpintaria 9 pra fazer essa aqui É avançadíssimo, né? Esse aqui é só tábua e prega É bom que eu consigo colocar coisas dentro Mas eu acho que não vai ficar legal pra Pro que eu quero É... a minha mesinha aqui É uma mesinha de centro, né? Essa aqui Mas eu acho que tem que ser balcão mesmo, né? Eu acho que tem que ser balcão Balcãozinhos aqui, ó Tem uns balcões aqui Balcões, né? Na verdade É... esse aqui parece legal É... tábua e prego Pegar aqui Tem bastante Ó, todo o material que eu recolhi da... Tá aqui, ó Todo o material que eu recolhi da metalurgia tá aqui Ah, Marcia, por que é que não tá guardado? Porque é pesado, mano Isso aqui é pesado demais É muito pesado Jogar pra cá essas tábuas E os pregos Tem mais prego, não? Achei que eu tinha mais prego Acho que tá aqui fora Parafuso Parafuso Ué, cadê a minha caixa de prego, droga? Ah... Deve tá lá em cima Olha aí que legal Tem aberto lá Ó aqui, o que nós temos aqui fora Ó aí Já começou, já Ah, meu Deus do céu Eu vou te falar, viu? Eu vou te falar Como é que eu consegui isso aqui, hein? Ai Aqui, a caixa de prego Pronto Certo? Vou fazer esse balcãozinho branco aqui Acho que combina mais com O que eu quero fazer aqui Balcãozinho aqui Aí acabou as tábuas, né? Mas já vamos pôr o computador aqui em cima já Computadorzinho Deixa eu... Colocar ele aqui assim Vai ficar meio fora? Acho que ele foi lá Mano, ele tá indo lá fora É muito bugado Visualmente esse negócio Pera aí, deixa eu só fazer os outros balcões Deixa eu botar o computador aqui no chão Pronto Pra diminuir o peso Pegar mais tábuas aqui Porque eu não aguento Tá louco pro meu lado Pronto Acho que agora tem bastante tábua comigo, né? Diminuir 10 no peso Isso vai ficar legal aqui no laboratório Preciso de você Preciso de você Aqui na quininha Tá bom Vou pegar mais tábua É difícil, hein? Vocês repararam o que eu fiz? Diferente? Esse aqui é diferente desse? Ele não tem quina Esse aqui, ó Esse aqui fica suspenso Eu fiz esse aqui Esse aqui tá errado, ó É esse aqui, ó Aí Vou colocar o outro aqui E acabou a madeira de novo Difícil, né? Mas eu acho que aqui por enquanto tá bom É... Ficou com cor diferente aqui Esse cidadão aqui Não tem quina, né? Esse daqui Eu teria que trocar Mas tá bom assim Tá bom É... Vamos pegar aqui o computador E já colocar ele na bancada Vamos ver se agora eu consigo Colocar o computador na bancada Isso, é assim, ó Com o teclado pra fora Muito bonito Eu preciso ter um determinado alcance Pra que as coisas funcionem, tá? Por isso que eu tô querendo Manter eles aqui assim Porque eu fico perto aqui De vários locais E eu consigo ter acesso Ao mesmo tempo A vários balcões E os bagulho de... De... De fazer os experimentos Talvez eu coloque mais um aqui Que aí fica também Uma distância boa Um monte aqui Uma ilha aqui, né? Uma ilha não Um... Um U aqui Acho que eu vou remover Essa prateleira aqui Ela tá me atrapalhando visualmente Eu consigo carregar agora Meu maçarico Agora eu consigo Desmolta aqui E desmolta aqui Tirar essas tranqueiras Tudo do chão Pesou Isso aqui é objeto útil, tá? Que eu vou usar na confecção Só a pá Que eu não consigo pegar, né? É, encheu tudo aqui Vamos lá Vamos largar as tranqueiras lá Pegar mais madeira Que eu vou dar uma aumentada ali Onde vai ser o meu laboratório Essa luz aqui Não deveria estar acesa Onde é que tá a luz aqui? Tá aqui, ó Pronto Melhorou E aqui não tem luz? Tem, pô Vou descender tudo Deixa eu largar as tranqueiras aqui Aí, boa Acabei carregando um material desnecessário aqui Como eu parei aqui minha plantação Vou colocar esses caras aqui Vou colocar aqui assim, ó Que aí fica Tipo uma Um jardim vivo Aqui não dá pra pôr Nem aqui E dá Aí, pô, dá sim Atrapalhando essas tranqueiras Não sei porquê Mas ele tá fechando sozinho aqui, ó E se eu não quiser fechar pra cá? E se eu quiser deixar ele pro lado de lá? Tá bom Põe aí, então Ele só ignorou Só e fechou Pronto Acabou o material Pegar mais madeira Fazer outro balcão lá Vai ficar legal Uma hora esse laboratório Ia ter que começar, né? Acho que vou fazer mais um aqui Acho que mais um não Acho que já faço a curva pra cá, né? Menu de construção Containers Esse aqui, ó Acabou o prego? What? Joguei o prego lá Não tem jeito Vamos lá É... Virado pra cá Aí E aí Assim, ó Pô, acabou a madeira de novo Quanto por isso aqui, hein, mano? Oito? Caramba Pronto Aqui por enquanto deve ser o suficiente Talvez eu troque Algum desses caras aqui Talvez por uma geladeira É possível, tá? Mas agora não é Não é nosso objetivo aqui Deixa eu largar aqui Essas madeiras aqui E esses pregos Só por enquanto Só pra eu poder Me situar aqui E explicar pra vocês A complexidade Do desenvolvimento Dessa Vacina Que não é simples, tá? Não sei nem se eu vou conseguir Nessa série aqui Porque vai tomar um tempo aí Que vai ser embaçado Mas vamos tentar, né? Nunca se sabe Vou pegar esse metal aqui Essas coisas Aí, pronto Certo Então eu tenho acesso aqui A todos esses containers aqui Cada um tem 35 de tamanho Então cabe muita coisa aqui, né? O computador Eu sei que eu vou utilizar Então eu já trouxe um computador pra cá E ali é minha bancada Então pra gente dar continuidade agora Vamos lá Deixa eu explicar algumas coisas pra vocês aqui A respeito Da Da vacina Isso aqui não era nem pra estar marcado Aí, pronto É A parte da vacina Ela tá dividida aqui, ó Nessa Nessa divisão aqui de De receitas, né? Ela tá dividida aqui, ó Em vacina Certo? Diretamente aqui, ó A área da vacina Aí você Né? O cara Olha isso aqui Assim Vou falar pra vocês, tá? O criador do mod Ele Sabe Ele desenvolver o negócio É interessante até Mas assim, mano Se o cara não 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 explicar como funciona o mod Dele Também fica um pouco difícil, né? Eu sei que é legal Ir atrás Procurar as coisas E tal Mas, mano Não é uma mecânica do jogo É um mod Então se o cara quiser Que as pessoas utilizem Ele tem que No mínimo Explicar o básico Né? Ele só fala lá Lá que Você tem que Retirar amostras Processar essas amostras E desenvolver a cura Basicamente é isso que ele fala Tá? Só que aqui é dividido em vacina Certo? Dividido em equipamentos Que é a área do laboratório E dividido em química Tá? Então são esses três painéis aqui Que você vai utilizar Pra poder fazer o desenvolvimento da cura E eles tem divisões bem específicas, tá? Bem específicas mesmo Aí vamos lá Pra que você inicie de fato A produção da cura Você precisa ter todos os equipamentos Tá? Tem que ter todos os equipamentos É obrigatório Porque um vai depender do outro Pra passar pro próximo estágio E tal Tudo mais Certo? Eu não tenho certeza Se eu preciso da Da fornalha de fato O microscópio precisa O espectrômetro precisa O cromatógrafo precisa E a centrífuga precisa Né? E a parte química aqui A estação de química também precisa É claro Né? Então vamos lá Eu já tenho o computador Tá aqui já Computador de mesa Vamos começar pelos mais simples Aqui ó Agora eu preciso da Da estação de química Tábuas, pregos Tubos de teste Frascos, barras de metal Placas de metal E arame Tá? O que que acontece aqui? Esses tubos de teste E esses frascos Eles são do mod Então o que que a gente vai fazer Aqui nesse episódio Aqui? A gente vai usar muito Esses caras aí Então qual que é a minha ideia Já era iniciar Pra gente definir aqui o local Onde vai rolar o O desenvolvimento da cura Que vai ser aqui Tá? E ir lá no hospital Onde faltou ir Pra buscar os itens Referente A cura Né? Esses tubos de teste Essas coisas Eu tenho que pegar O máximo possível Dessas coisas lá Porque a gente vai usar Muitos daí Deixa eu jogar Essas pás aqui Meu maçarico Era pra estar Favoritada Aí Cadê meu Meus carregadores Aqui Tá aqui Meus carregadores Volta pra cá Estão devidamente Carregados, né? Estão devidamente Carregados Minha arma Tá ok É Mais ou menos Mas tá bom Dez tiros Tá o suficiente Então vamos Dar um pulo Lá naquele hospital Amanhã Dá uma dormidinha Deixa eu comer Alguma tranqueira Aqui Eu já colhi Abacaxi Inclusive Acho que seria interessante Eu dar uma recarga Ali no No meu gerador Que ele já deve Tá no osso Já Colhi um monte De abacaxi Ó Vinte e oito Tô engordando Não Tô emagrecendo Mas tô com oitenta e dois quilos Então Vamos dar uma segurada Nos oitenta quilos Aí Comer E comer Certo? Deixa eu pegar aqui Que eu coloquei Acho que tá lá fora No carro o combustível É, tá lá fora Então Vamos só dormir só Amanhã cedo Eu reabasteço o gerador E a gente dá continuidade Eu preciso pegar Outro gerador Depois pra deixar Lá no posto de combustível Só dormir E vamos pro outro dia É, claro que pra ajudar Neblina Quem duvidava Que ia rolar Uma neblina Só desligar Aqui o bichão É Tá Peraí Deixa eu pegar o combustível Aqui Cadê? Ai Esqueci de tirar as tranqueiras Aqui de dentro Bastante coisa Aqui ó Galão de combustível Pegar um aqui Peguei os dois Colocar combustível Tudo Dá pra pôr mais ainda? Não Já tá totalmente carregado Guardar de volta Essas tranqueiras A neblina parece que tá passando Pra cá Desequipa esse aqui Pronto Porta mala ainda tem espaço Pra caramba Então não preciso me preocupar Agora em Opa Faltou ligar de volta Só vai estragar minhas coisas Na geladeira Beleza Fecha aqui E Bora Entra aí mano Bora fazer maldade Lá no hospital É Eu poderia ligar A turbina A sirene Pra Sei lá Pra tirar os caras Lá de dentro do hospital Mas talvez Atraia atenção De mais à toa Acho que não tem necessidade Acho que é mais fácil Entrar lá e Arrebentar tudo Uma entradinha lateral Aqui no hospital A gente pode utilizar ela Aqui ó Tá O que que a gente tá indo atrás Aqui no hospital As coisas do mod Tá E Coisas em geral também Né Então por exemplo Isso aqui Não vou usar nada É Aqui ó Preciso de desinfetante Pisturi eu já tenho Mas vou levar só de Zoeira Tem zumbi aqui tá Eu tô Deve ter zumbi aqui dentro Ó Tem uma Lojinha de conveniência Dentro do hospital Bata hospitalar Ó Aqui ó É Isso aqui não é Não é Não é Nada disso Nada disso Nada disso Preciso de tubos de teste Né Preciso de Algodão Preciso de seringas Essas coisas que eu tô atrás Tá Então é isso que a gente Vem pegar aqui Acho que é melhor eu Equipar o pé de cabra Né Acho que é melhor Pronto Pronto Comidas Bebidas Pra mim nada disso Interessa Eu tô atrás Do que aqui dentro Eu tô atrás do Do almoxarifado Aqui é o banheiro Só fora Banheiro de hospital O que mais nós temos aqui Ah o playground aqui fora Isso aqui dá uma experiência boa De metalurgia né Esse desporregador aqui Mas eu não vou Desfazer não Que eu tô sem Eu não li o livro É Não tem nada aqui Só tem o playground mesmo Abandonadaço O que nós temos Pro lado de cá Cadê o almoxarifado Pomba Opa Tem zumbi aqui Tem zumbi aqui Escutei Tá Um corredor Que dá em outro corredor Muito bom Bebedouro Aqui foi a área Que eu limpei né É isso mesmo A janela ali Que eu entrei Chamei os zumbis Pro lado de fora ali E fiz a limpa Aqui dentro O que nós temos aqui Outro corredor Ah o corredor Que dá no parquinho E o corredor Que dá em um corredor Muito bom É a área do parquinho ali Segundo andar Ah esse zumbi Que tá fazendo barulho Tá travado ali embaixo 6h20 Caramba Já tá a noite já Eu dormi até Eu nem percebi Até que hora que eu dormi O que nós temos aqui Nada Sala de espera Sala de espera né Do hospital Me parece outra Aqui Algodão Opa Calmante Sempre é bem vindo E pila de cafeína também Pode pegar Não Saco de papel Livros Livros Linha Banheiro Barbante é bom Isso aqui é o que O corredor Que dá num zumbi Que tá batendo na porta Lá embaixo Eita Tem dois Tome E tome Próximo É uma porta Ah Olha o que que é Isso aqui Ah garoto Pois que tá travado Aqui É o almoxarifado Uma porta Aqui Tem zumbi Lá embaixo Eu vi a cabecinha Dele ali Agora A gente chegou Onde eu queria Não Não quero clipe de papel Nem caneta Vocês vão subir aqui Tá Já me ouviram Vamos na manhã Vamos primeiro Ver as laterais Me parece só material De escritório Nas laterais Eu vou pegar essa lanterna Ó Tem uma melhor aqui Isso aqui é um siribi Aqui Nada 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 E nada Agora vamos para as prateleiras Opa Tô te vendo Chegou rápido aqui né Chegou o turbo Porta aqui já tava quebrada Vamos lá Vamos com muita calma Nada disso aqui me interessa Aqui nós temos Desinfetante Eu vou precisar do desinfetante Pra desinfetar os tubos Calmante sempre é bom Algodão Vou precisar Acho que os lenços esterilizados Servem como algodão Não sei Vou levar Essa pílula aqui É pílula A cafeína é boa Isso aqui é pra tosse Pra mim não interessa nada No momento Cadê as seringas? Misturi Não Já tenho lá O suficiente Isso aí Misturi Cadê mano As agulhas Os tubos de teste Olha o negócio Pro nariz Serve pra tosse né Duas pílulas de cafeína Caramba Tá entupido De pílulas de cafeína No hospital E não tem seringa Esse hospital Tá bem Mais algodão Será que Não eu lembro Que eu peguei Uma caixa De De tubo de teste Falta um bivinho ali Misturi Torniquete Pra que tem torniquete Se não dá pra amputar No jogo né Calma 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 Analgésico Isso aqui eu não uso Mano sério A pinça Eu preciso Que eu preciso Começar a remover Inclusive Já era bom Começar agora Eu preciso Começar a tirar A amostra Dos corpos Do zumbi Vazio Por que Que eu tenho Que fazer assim Então Aí é a parte Chata do mod Já já Vou explicar Pra vocês Mas é bom Que eu já Comece Desde agora Caramba Quanta pílula De Começar Já a tirar A amostra Dos corpos Porque Vai azedar Bisturi Pinça Eu preciso Do bisturi Da pinça Pra tirar A amostra Por isso Que eu peguei Os dois Aqui Mais algodão Caramba Não tem Uma seringa Nesse hospital Aqui Até que enfim Alguma coisa Pra me ajudar Vem oito frascos Aqui dentro Nada aqui Tudo que eu peguei Até agora De frasco E tubo De teste Foi dos corpos Dos zumbis De rasmat Caramba Não tem nada No almoxarifado Desse hospital Que me ajuda Pressionado Pera aí Deixa eu Tirar a amostra Desses dois Aqui Pronto Cadê o outro Aqui Pronto As amostras Elas vêm Aqui Aqui A amostra De sangue Infectado Só que Ela estraga Se ficar muito tempo Fora da geladeira Ela estraga Eu não sei Se o criador Do mod Deixou Ele Ele implantou Mostrar visualmente Que Que Tá resfriando Tem zumbi Aqui Não Mano Tem que ter seringa Aqui Não é possível Nada 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 Jaleco Pílulas Máscara Nada Desinfetante Vou levar Luvas Luvas Meu Deus Mais luvas Cara Estou impressionado Eu achei que o hospital Ia estar Estrumbado De seringa De tubo de teste Mas não está Bom Ainda bem que eu peguei Bastante Nessas minhas andanças Por aí Eu fui pegando Porque eu sabia Que em algum momento Eu ia usar Então lá na casa Tem um monte espalhado Eu só preciso juntar Realmente Não tem Nada Saí daqui Não tem porta Aqui Nada Não é uma portinha Ah aqui Ah Saiu na recepção De novo Mano É isso É o que tinha No hospital Eu Mano Eu jurava Que ia sair Carregado Daqui Carregada Carregada Não rolou Tem revistas Aqui Tem salgadinho Já amassa Chocolate Também Pode comer Será que eu estou Dando uma segurada Aí Ah Uma revista Ah Fábio Cavinho Tá bom Melhor que nada E mapas Tá Galera Não rolou Para o que eu vim fazer Aqui Não era isso Que eu imaginava Que ia acontecer Nesse episódio Eu estou enrolando Para vir aqui No hospital Porque eu falei Bom Quando eu for lá Vai ser para Estourar Não estourei E agora Então vamos fazer o seguinte Eu vou ir para casa E vamos reunir Tudo que eu tenho De itens Para mexer com a cura Com o desenvolvimento da cura Eu bati ainda Para ajudar Vou desligar aqui O carro Eu ligo o carro Volto Vou pegar as coisas Aqui no porta-mala Para levar para dentro Voltando pesadinho 48 kg de tranqueira Deixa eu aproveitar Aqui Eu vou separar os itens Aqui Colocar ali dentro Dos negócios Porque está tudo espalhado Então eu vou ter que olhar Container para container E ir pegando Teste Tubo de teste Tá vendo aqui A roupa Tá aqui Rolha Mas a rolha Eu consigo fabricar Eu consigo fabricar Também os tubos de teste Com Dá para fazer Dá para fazer Espera aí Que eu já vou Mostrar para vocês Se caso faltar Talvez a gente faça Tá Mas eu vou separar Aqui todos os itens Que usa lá E aí eu já retorno Porque tem bastante coisa Para procurar aqui Espera aí Bom Eu acho que eu Separei aqui A maioria dos produtos Né Tem alguns aqui Que não são utilizados Igual essa vitamina aqui Não é utilizada Acabou entrando aqui Sem querer Pílula sonífera Também não Mas no geral Não tem problema não Ó A caixa de frascos aqui Deixa eu até abrir ela já Abrir Pode abrir Pode abrir Aí Oito frasquinhos Põe para cá Beleza Eu tinha uma caixa De tubo de teste Também Eu tenho quase certeza Que eu tinha uma caixa De tubo de teste Eu acho que ela Estava nessa casa Aqui do lado Não é Ou era essa caixa De frasco mesmo Ela estava por aqui Ó Essa Não Não é essa casa Aqui Eita Vamos aqui Paulada Se tivesse um zumbi Aqui Ei Meu Deus do céu É um gênio É nessa casa aqui Ou é na outra Acho que é nessa aqui Na parte superior dela Eu larguei algumas coisas aqui Se eu não me engano Tinha uma caixa de tubo também Essa aqui foi a casa Que eu comecei a brincadeira Que eu comecei a me espalhar Pelo mapa É aqui Acho que essa aqui Eu só usei pra Ó Tem umas meias aqui E tal Não Essa casa aqui Eu não usei como base não Ó Ó Óculos de leitura Eu vou precisar pra alguma receita Da Da vacina Eu não lembro qual Deixa eu ver Se é aqui Se não for É na outra casa do lado Mas eu acho que eu já fui lá Pra dar uma olhada Nada aqui Saia Camiseta Nada aqui Nada aqui E Nada aqui Não É na casa do lado Pera aí Deixa eu dar uma olhada lá Ah e lembrando que ainda faltou uns carros ali Pra dar uma olhada no porta-luva e no porta-mala né Não olhei todos não Poxa Tô travado aqui Ah eu bati meu carro aqui Esse carro aqui tá macetosamente colocado né O que tem aqui dentro aqui É bom sempre dar uma revisitada Porque Quando a gente tá na hora da loucura A gente vai só passando direto E deixando as coisas pra trás Fala Ah depois eu venho pegar Era aqui né Que eu usei como base Eu cheguei a olhar aqui já Eu não lembro de ter deixado pra trás nada aqui É Kit Caixa de munição Caderno vazio Dança volume 4 Eu sou a lenda Deixei aqui meu livro CD Uma caixa com band-aid É acho que eu levei pra lá Eu tinha quase certeza que eu tinha aqui uma caixinha de De tubo de teste Mas eu devo tá maluco Voltar lá Pra gente continuar a brincadeira Deixa eu ir aqui em cima Só pegar aquela outra mochila Que eu tenho aqui Que eu tenho duas mochilas Que dá 85% de De diminuição de De peso Será que tá aqui? Ah tem amônia aqui Tá vendo? Eu já ia deixar pra lá Amônia Que aí eu consigo colocar As tranqueiras Principalmente madeira Que é pesado Aí na mão dá uma diminuição boa 85% é bastante coisa Pegar as madeiras aqui Tábuas E arrasta pra mão Quantas vai caber Tá bom? Como bastante Ele ainda é forte Sobrou um pouquinho de espaço Pra eu carregar comigo Mas Comigo não tem diminuição de peso Ó Vamos lá Agora vamos lá Vamos com calma Então o que que eu preciso aqui agora? Só pra dar continuidade Aqui na brincadeira Cadê equipamentos? Eu preciso terminar o laboratório inteiro Pra começar De fato A fazer a vacina Então eu preciso do Daqui do kit de Do kit de química Né? São duas tábuas Seis pregos É Será que se eu pôr no chão Já funciona? Acho que não Acho que tem que tá comigo, né? Se eu botar as tábuas no chão Ele entende? E precisa tá perto De uma workbench Aqui, ó Deixa eu ver se os pregos Se ele entende os pregos Ó Próxima workbench Seis pregos Entendeu os pregos Mas não entende Ah, entendeu as tábuas também É que eu tava longe Da workbench, ó Ó Pregos e tábuas Aqui já tá valendo Aí eu preciso de tubos de teste Consigo visualizar Esse aqui? Consigo Mas não consigo pegar Mas tudo bem São quatro tubos de teste E quatro frascos, né? Dá aqui os doze frascos Ó, cadê os tubos de teste? Cadê? 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 Não tá aqui? Então tá aqui nesse outro Ué, também não? Ah, aqui, ó Tubo de teste Aí cinco barras de metal Uma placa pequena E arame Que eu tenho Vamos lá Eu preciso de Acabei puxando tudo pra mochila aqui, né? Mas não tem problema, não Eu preciso de Arame Aqui arame Preciso de Placa pequena Placa pequena Eu tenho cinquenta e três Eu vou puxar bem na manhinha Porque senão vai todo o peso pro saco, né? E barra de metal Barra de metal Tá lá pra cima Barra de metal Normal Essa aqui, ó Bom, isso eu faço Meu Minha estação de química Vamos ver se já vai dar certo aqui É, dá trabalho, pô Vocês acham que é fácil? Vamos lá Só faltam as tábuas que estão no chão Aí, agora não falta nada Vamos lá Cria um Rapidamente E beleza Aí agora eu tenho o kit de química Aqui, ó Vamos puxar ele Colocar ele ali, ó Vai ficar bonito Não, não, não Ele tá indo por lá fora É aqui, ó Pronto Certo? Kit de química Aí eu preciso da centrífuga Que são seis placas pequenas Oito parafusos Silver tape Alumínio Sucata eletrônica E fio Elétrico Fio elétrico eu tenho também Peraí, deixa eu só buscar as coisas Eu já volto aqui Tá meio espalhado por aí Ó, tava aqui, ó Fio elétrico Alumínio Aí sucata eletrônica Acho que tá tudo lá embaixo Aqui eu não lembro Acho que eu não tenho, não Sucata eletrônica aqui Acho que tá tudo lá embaixo É... Silver tape Ó, tem mais arame aqui Acho que eu vou precisar Então já vou até puxar Cadê meus negócios de... De arrumar as coisas Vita adesiva Cola Cadê meus silver tapes? Aqui, ó Silver tape Certo? Parafuso Eu tenho uma caixa de parafuso aqui, pô Aqui, ó Caixa de parafuso Pronto Beleza 50 parafusos Eu preciso de 8 Silver tape Alumínio Sucata tá lá embaixo Fio E placa pequena tá lá embaixo também Vamos lá pegar o resto Dez placas pequenas E sucata eletrônica Pode pegar todas É levinho Aí, boa Agora eu tenho o material necessário Para fazer a centrífuga Mais um pouquinho a gente vai chegando lá Provavelmente vai faltar alguma coisa Tem que ficar perto aqui da workbench E aí, criar a centrífuga Certo? Criada Agora vamos colocar ela Aqui É muito material, bicho Assim, ó Fica legal Aí Não, é aqui, mano Por que você tá indo lá do outro lado da tela? Pronto A centrífuga Que da hora Centrífuga Aí, o próximo material Seria O cromatrógrafo Ou O O O microscópio Acho que é mais importante É Eu tenho tudo isso aqui Para fazer ele Inclusive as varetas de solda Ainda bem que eu tenho Ah, bateria Mas acho que é qualquer bateria Tá, então vamos fazer O cromatrógrafo Então Pegar as coisas Ih, rapaz Ele pede específico ali Seis lâmpadas branca Seis lâmpadas Brancas Tem cheirado os carros, né Lá fora Vareta de solda Aqui tem três Mas ele não pede É cinco unidades Que ele tá pedindo mesmo? Será que é isso mesmo Que ele pede? É, se tá escrito cinco unidades É, Marcelo Deve ser cinco Porque tem coisas Que ele pede Uma certa quantidade Mas é a quantidade de usos Que aquela coisa pode fazer Ó, tem uma lâmpada branca aqui Tem fio elétrico Tá vendo, por exemplo Fio elétrico aqui, ó Ele tá mostrando que tem três aqui, ó O fio elétrico usa um de cada mesmo Mas isso aqui a gente consegue fácil Fio elétrico Lâmpada branca Isso aqui é facinho O maçaria que eu tenho Bateria, né Bateria acho que tá lá em cima Parafuso vem pra mão do pai Sucata de metal eu já peguei Tá, tem que pegar lâmpadas brancas Aí, tá vendo? É rapidinho a lâmpada Só que eu já peguei quatro Nesse outro veículo aqui As lâmpadas como elas não quebram, né Na troca Então sempre vai ter disponível Desinstalar Desinstalar Tem quantas já? Cinco aí, já tem cinco já Aí, seis, tá bom Só isso que eu precisava por enquanto Vou voltar lá Eu tenho que fazer a colheita aqui das coisas, viu Já tem coisa aqui que tá pronta pra colheita Aqui os abacaxi, ó Acho que a abóbora também já tá pronta pra colheita Morango também já tá pronto pra colheita Já já eu vou vir aqui pra fazer isso aí Mas por enquanto Temos uma missão aqui mais importante Deixa eu só equipar essa mão aqui Na secundária Essa mão Aí Traço de fumante, jardineiro Um monte de coisa apareceu ali, mano Deixa eu ver aqui É, jardineiro Mais um de agricultura Mais um de corte madeira E o fumante pra sempre, né Vai e volta Vamos lá, deixa eu ver o que falta aqui Pra fazer o cromatrógrafo É, fio elétrico Ah, tá Falta sucata eletrônica A bateria Deixa eu largar no chão a mochila Deixa eu ver se continua valendo Continua valendo Mesmo no chão Então falta um fio elétrico 18 sucata eletrônica A bateria eu tenho Bateria eu tenho Acho que não ficou do carro Acho que a bateria tá por aqui Em algum lugar Pera aí Ó, achei mais uma vareta de solda Aqui nas tranqueiras Guardada Ai, caramba Então tem um monte de comida aqui ainda Banha Tem uma bateria aqui Ó, mais uma vacina Jogada aqui Filha não Grampo não Prego Aqui ó Bateria pesada Será que serve vazia? Vamos descobrir Vamos descobrir se serve vazia E aí eu precisei ir atrás De mais sucata eletrônica Eu peguei uns Uns relógios, né Peguei sucata eletrônica Um monte de tranqueira aí Deixa eu ver aqui Se ele já aceitou esses itens aqui É, eu posso fazer o espectrômetro já Esse aqui já dá pra fazer Caramba, vai faltar muita sucata eletrônica Vareta de solda Eu não vou ter as varetas, hein Ih, rapaz Tá, mas vamos fazer o espectrômetro já Pode fazer Pronto Ele usa o maçarico da hora E aí agora vamos aplicar o espectrômetro Cadê ele? Aqui Colocar ele aqui Pô, tá virando um laboratório mesmo O cara é brabo Beleza O que que falta ainda? A centrífuga eu já fiz Esse kit eu já fiz O cromat... Ah, eu tava fazendo o cromatógrafo, né O computador eu já tenho Esse aqui não Falta o microscópio Então placa pequena eu tenho Tenho tubo de teste Tenho tábua Sucata eletrônica Quantas eu tenho? Hum, nenhuma Gastei todas já Precisei atrás de sucata eletrônica Tubo de teste Eu não tenho Eita, vai faltar bastante Cano de metal eu tenho Aí tá vendo o óculos Precisa do óculos pra fazer o microscópio Falei que usava ali em alguma receita Tá, vamos ver se a gente já consegue Iniciar alguma coisa aqui, ó Como é que funciona? Pra vocês entenderem Então a gente já tem a receita Pra vacina nível 1 Inclusive eu posso fazer ela aqui, ó E aí pra eu fazer a vacina nível Que não vale a pena eu gastar as coisas aqui atualmente Não faria sentido nenhum Eu gastar as coisas aqui atualmente Eu usaria todos esses itens aqui, ó Aí você vai ver ali que precisa de Plasma sanguíneo Precisa de leucócitos Precisa de sódio hipoclorítero Hipoclorítero, que deve ser, né Tá vendo? Precisa de todas essas coisas aqui Isso aqui eu faço na aba de química Tá vendo? Sódio hipoclorítero aqui, ó Frasco com leucócitos Pra fazer o frasco com leucócitos Eu preciso do frasco com Com células sanguíneas Pra fazer o frasco com células sanguíneas Tá aqui, ó Eu preciso de um tubo de teste Com sangue infectado E dois frascos E duas rolhas Se eu vier pra cá Fica disponível Onde é que tava o meu sangue aqui? Que eu extraí sangue, né É... Eu extraí sangue Mas eu acho que ele apodreceu Acho que ele apodreceu E aqui, ó Extrair anticorpos dos leucócitos Eu preciso de ter Medicina 4 Né? Tem uma maneira aqui Bem fácil aqui De você upar Medicina Deixa eu ver se eu já li o livro Né? Talvez muitos aí não conheçam Né? Então eu já vou aplicar ela aqui agora Apesar que isso aí É... Retirando a amostra de zumbis Eu vou treinar primeiro socorros Né? Mas eu vou mostrar aqui Pra quem não conhece Deixa eu só... Pegar aqui uma quantidade De panos Cadê meus panos? Aqui Ih, rapaz Cadê meus panos tudo? Eu não larguei aqui não, né? Não, tá aqui não Não faço ideia onde eu deixei Meus panos tudo Peraí, deixa eu procurar aqui É que na verdade Eu acho que nem precisa ser O pano limpo, tá? Pode ser o pano sujo mesmo É que eu vou... É que eu vou ir perdendo Aqui, ó Não, não é só isso não Tem mais Eu tô aproveitando aqui Pra ler o livro de elétrica 2, ó Que eu... Vou precisar ir atrás De mais sucata eletrônica E eu vou precisar De mais elétrica também, né? Então é bom que já... Já faz esse meio de campo Aí primeiro socorros eu já li Agricultura eu preciso ler depois também É... Metalurgia eu preciso ler também Mas por enquanto tá de boa Não, galera Eu não tô achando meus panos aqui Mas basicamente é isso aqui, ó Deixa eu até pegar aqui o... O vidro que tá aqui, ó Recolher os cacos de vidro Aí você vai pra um lugar... Safe, né? Vai pra um lugar safe Acho que eu tinha caco de vidro lá em cima Mas tudo bem Certo? Eu tenho a agulha e linha, né? Pra fazer estrutura Mas basicamente é isso aqui, ó Você pega o caco de vidro Aqui, ó Joga ele no chão Tranquilamente Remove a bota Desequipa a bota E simplesmente faz isso aqui Com a vida cheia, né? Claro Pisa em cima E aí você vai fazendo isso aqui, ó Pano sujo Rasgado E aí ele vai... Tá vendo, ó? Na hora... Não esquece que você tá perdendo vida, tá? Essa aceleradinha aqui Mas conforme eu tô colocando aqui, ó Eu tô ganhando habilidade de primeiro socorro Vou usar lá, ó Tá vendo? Pano rasgado Você vai colocando Só não esquece de guardar um pano pelo menos Né? Pra... Pra finalizar Ó Tranquilão E aí assim você vai o pano Eu tenho o mod aqui instalado Ele não esquece que ele fica com ferida profunda nos dois É... Só remover aqui com a pinça, né? E depois suturar, né? Ponto cirúrgico Ponto cirúrgico E aí ele já volta a andar Tá vendo? Aí você coloca agora a bandagem em cima Pode ser o pano esterilizado Não tem problema Certo? E aí volta ao normal Só pôr o tênis agora de volta Que tá tudo ok Eu tenho aqui Um mod instalado chamado For Science Que é... Pela ciência, né? Que tem que encontrar uma receita Pra poder treinar Que ele fica espetando o próprio braço Se eu não me engano É algo assim Essa mão esquerda aqui já tá curada? Já tava curada aí É porque que tem que ter vários panos pra fazer isso Porque vai gastando pano, né? O pano rasga Por causa do negócio ali Mas eu... Caramba, mano Pera aí, eu acho que é nas receitas aqui, ó Science Deixa eu filtrar tudo Pera aí que eu vou ver aqui como é que eu uso o mod Só um minutinho Pronto, já vi aqui o que que é Eu preciso das bandagens Tá? Eu não tenho bandagem aqui Mas eu tenho bandagem em algum lugar na casa Deixa eu ver se eu acho aqui E aí tem duas maneiras Eu consigo treinar com bandagens até o nível 4 E aí as bandagens Elas tem chance de ficar suja Ou de eu perder elas Aí se ficar suja eu lavo E continuo treinando Se perder, perdeu Tá? Já... Eita, deixa eu pôr a bota de volta aqui Não? O que que eu fiz aqui? Investir Aí, pronto É... Até o nível 4 eu consigo fazer isso Depois do nível 4 Aí eu posso dissecar zumbis Tá? Eu ganho a habilidade de dissecação de zumbis Deixa eu ver se eu acho uma bandagem Só pra gente treinar É, o problema é esse, né? Eu praticamente não peguei bandagens Eu passei Eu passo direto por elas E também dá pra treinar a habilidade de elétrica Com esse mod É mesmo... Olha os panos rasgados aqui Trinta e quatro Deixa eu pegar eles aqui É, não tenho aqui bandagem Mas dá, tá? Tem a bandagem pra fazer o treinamento É... Ali fora nos carros ali deve ter alguma Bom, mas é isso Acho que esse episódio aqui deu pra dar uma evoluída boa Temos um laboratório já Né? Eu preciso evoluir É... A minha habilidade De... Primeiro socorros Mas isso aqui a gente vai fazer Ó como... Subiu, mano Subiu pra caramba Só atirando e colocando Mano, quer saber de uma coisa? Tá rápido assim Funciona, né? Vai fazer o quê? Só voltar aqui Tranca a porta Apesar que a minha vida já tá na metade É bom dormir, né? E depois continuar Toma aqui um gorózinho Um gorózinho Espera relaxar Dorme E aí continua no dia seguinte Eu tô fechando a porta e vindo aqui em cima Porque o tonto aqui quebrou ali a cerca, né? Então agora pode entrar zumbi na casa Durante esse período Olha como o bicho dorme Eita, é brabo, hein? Pra dormir É um leão Olha, meio dia Tá parecendo meu filho Olha, duas da tarde Três da tarde Quatro da tarde Cinco da tarde É tipo, o cara quase cinco da tarde acordou Que isso, o cara invernou Dá pra pôr o relógio pra despertar, tá? Você não é obrigado a dormir esse tempo todo, não Deixa eu remover a bota aqui Desequipar Aí, pisou já era Pisou automaticamente Já começa a contar Olha, o pé e primeiro seu causa, ó Só ir colocando, ó Pode ser num pé só Não tem problema É o que eu tô falando O problema é que você vai perdendo vida do outro pé, né? Não tem jeito, né? O outro pé você não consegue Não consegue deixar um pé só Com o caco de vidro Rapidão, ó Tem que tomar cuidado Pra não esbarrar sem querer No botão de acelerar o O jogo E... Acelerar o jogo sem... Sem a bandagem Olha, infeccionou o outro pé, ó Ai Deve estar quase upando já Ué Parou de upar Parou de dar XP Deu 12 ali Peraí, deixa eu ver Saúde Vamos colocar a bandagem nesse aqui, ó Hum Não, não é isso É porque... Ah Acho que eu tô fazendo errado aqui, pô Acho que eu tenho que tirar O caco Vamos ver se tirar o caco da Da XP É, tirar o caco dá bastante XP Ah, tá Tava fazendo errado, pô Tem que tirar o caco Então nem precisa da bandagem, pô É que dá muito a XP estruturar, né? Ó, vamos ver quanto é que já tá agora Ó, já tá na metade já Vamos ver quanto dá de XP estruturando Infelizmente eu não posso ver ao mesmo tempo, né? A habilidade subindo e isso aqui Então vamos remover aqui o caco de vidro Remover o caco de vidro Ponto cirúrgico E ponto cirúrgico Ué Não posso dar o ponto aqui? Tô sem agulha e linha? Agulha eu tenho Tô sem linha? Cara, suturar o... O ferimento com... Com barbante Não tem nem uma linha aqui Pera aí Não é possível Ah, aqui ó 35 linhas Ponto cirúrgico Vamos ver quanto deu aqui Nossa, dá muito a XP o ponto cirúrgico Muita, 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 muita Então acho que vale mais a pena Isso aqui, ó Então pensando dessa forma, né? Vale mais a pena isso aqui Pisa Sai Remove o caco Remove o caco E sutura Inclusive já upei o máximo aqui Agora tem que ler o livro nível 3, né? Pra continuar Eu acho que esse aqui é a melhor forma Tá? Pisa no caco de vidro Tira com a pinça Ou com a mão mesmo Não tem problema E... Depois sutura E aí depois pisa de novo Né? Se você quiser até colocar a bandagem Pode pôr Mas acho que não precisa Acho que dá pouca XP Mas mano Upa muito rápido Primeiro Socorro Upa demais Ó, peguei dois níveis brincando Mas é isso Finalizar por aqui Nesse meio tempo Eu vou ir atrás de mais um pouco De sucata eletrônica A gente se vê lá Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí